Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Tá tudo certo aí? Como é que foi o dia? Foi bom o trabalho? Tudo legal. Porque eu vou entrar agora numa pauta, que eu acho que eu tô meio sozinho nesse. Eu, um dia depois de cada jogo, assim, eu tento ainda continuar falando sobre o jogo, porque, enfim, porque depois a gente vai já pensando no jogo acontecerá na próxima partida e tudo mais. Mas, como é um dia depois do jogo do Flamengo, vou tentar elevar ainda os vídeos muito baseados no que aconteceu na Arena Baixada, na grande vitória que o Atlético teve, sobre um dos adversários mais difíceis que poderia ter no campeonato, sabe? Porque, se a gente for pensar lá no começo da competição, lá em Sem Blar, quando foi o começo do Campeonato Brasileiro, de paralisação e tudo mais, mas quando o Campeonato Brasileiro começou, a maioria falava assim, pô, o Flamengo é um time a ser batido. O Flamengo é um time que a gente tem que tomar muito cuidado, porque era o time de 2019, que foi campeão de absolutamente tudo e reforçado. Mas o Atlético foi lá e depois de vários confrontos na temporada, a Copa do Brasil, a Supercopa do Brasil, eu consegui vencer, venci de uma maneira emocionante, assim, acho que o jogo foi muito emocionante e tem vários pontos muito legais, a atuação do Abner foi muito boa, o momento do Kaiser é muito legal, mas a gente vai falar ainda sobre o momento do Kaiser, vai ter vídeo ainda ao longo da semana sobre o momento do Renato Kaiser, mas eu quero falar sobre o Nicão, velho, sobre o Nicão, assim, porque, entendam o que eu vou falar, o Nicão é um jogador que, ele passou muito tempo da sua trajetória do Atlético sendo um coadjuvante, sabe, isso não significa que ele jogava mal, que ele não era importante, ele só não era o principal jogador, em alguns momentos era, em outros nem tanto, às vezes tinha menos mídia, às vezes tinha menos apelo da torcida, e ele foi construindo, uma história foi construída, um nome, sendo muito importante, momentos decisivos, e até que ele se viu na responsabilidade, novamente, que o Atlético, junto com o Nicão, já teve momentos ali, por exemplo, em 2017, de olhar e falar, é contigo, Nicão, faz o teu aí. Coincidentemente, são temporadas que ele mais marcou golpes. Se não me engano, em 2017 foram sete gols, e essa temporada já tem oito gols. E ele olhou a situação, e viu o Atlético fazendo um ano medíocre, medíocre, de mediano, de médio, não de medíocre, de ofensa, de novela, de mediano. E a chegada do Alto Olho, a mudança de posição, saindo da ponta direita, para ser um cara com mais liberdade de gerar, de buscar jogo, de acelerar, de desacelerar. A bola passa muito mais pelo Nicão, assim, eu estava pesquisando, estava tentando lembrar, estava olhando nos botões, assim, perguntei até no Twitter se era a melhor versão do Nicão com a camisa do Atlético, porque eu acho, sim, acho que o Nicão nunca teve tanta responsabilidade, nunca conseguiu corresponder a tanta responsabilidade, como ele vem correspondendo nessa reta final de temporada. Mas, para não comparar, acho que o comparativo no futebol torna tudo mais polêmico, e então isso aqui não traz a polêmica, é só exaltar, é só destacar a grande fase vivida pelo Nicão, porque é um jogador, como eu falei, mudou de posição, é um jogador que tem uma responsabilidade muito grande no elenco do Atlético, pela figura que é, mas também a posição que ele ocupa hoje, ele tem a responsabilidade de fazer o Atlético ser um time produtivo ofensivamente, eu até rio, porque é uma dificuldade muito grande para qualquer um, assim, é um time que tem uma dificuldade muito grande de chegar no gol adversário. O Atlético conseguiu consertar a defesa, porque o sistema defensivo do Atlético está fino, está, porra, coisa maravilhosa, mas mais para frente é difícil, cara, e a gente depende muito do Nicão para fazer esse jogo girar, jogando sem ele, com o Jadson ali ou com qualquer outra peça. As coisas não funcionam, se você me dar uma olhada, a participação dos dois juntos do Nicão é difícil você achar um lance que ele não tem uma participação, é um cara sempre muito ativo na criação de jogadores do Atlético, e ele começa a crescer muito numa reta final, se a gente for parar para pensar, destaque do futebol brasileiro vem caindo, sabe, sei lá, pensar no Palmeiras, Rafael Veiga vem caindo, Rony vem caindo, o Marinho acho que consegue manter um nível ali, soteudo muito irregular, no São Paulo, Luciano, pô, teve questão da lesão, sabe, o Corinthians também tem uma irregularidade muito grande para o Cazares, no Flamengo acho que o Gabi Golpeiro, nenhum vive seu melhor momento, talvez o Arrascaeta, sabe, pensar no Galo, o Johan é o grande destaque dessa reta final, eu acho sim, eu acho, eu tenho convicção, assim, óbvio, é meu agismo, é minha opinião, acho que isso é algo que dá para ter essa opinião, mas pela frequência de participações de gols do Unicão, pela dependência do Atlético, eu nem estou falando só da porcentagem, com o Unicão e sem o Unicão, porque eu acho que isso é um número muito frio, mas pelo jogo, hoje o Renato Cazares depende do Unicão para dialogar, hoje o Atlético depende do Unicão para chegar ao ataque, porque ele sustenta muita bola, dentro da defesa, hoje o Carlos Eduardo, hoje o Carlos Eduardo depende do Unicão para acelerar o jogo para ele, sabe, então todo mundo ali tem uma especificidade, que olha e fala, Unicão, é com você, meu filho, a gente precisa de você, a gente precisa da sua ajuda, então acho que hoje, nessa reta final de temporada, o futebol é o momento, e vários já fizeram parte desse ranking, de melhores jogadores do Brasil, o Unicão sim, vem sendo um dos melhores jogadores do futebol brasileiro, vem jogando muita bola nessa nova posição, e nem pensaram em tirar ele dessa posição na próxima temporada, até porque o poder de recomposição dele não é tão bom, mas estou fechadão com o Unicão, assim, isso eu já critiquei, a capacidade dele de ser uma referência, estou me reparando aqui, porque depois de alguns jogos, ele conseguiu mostrar que é capaz sim, de ser uma referência, uma baita referência, e vem crescendo, eu já acho que o Unicão é um dos caras que mais jogam bola no futebol brasileiro, pelo menos está ali entre os cinco nomes, e com muita justiça, porque crescendo é todo o Atlético, que é um dos melhores times do retorno do campeonato brasileiro, a gente não está falando, sei lá, destaque do Coritiba, a gente está falando destaque de um time que vem em uma fase muito boa, nos últimos, vou puxar aqui na memória, nos últimos oito jogos, são cinco vitórias, não, nos últimos sete jogos, são quatro vitórias, dois empates e só uma derrota, sabe, então, óbvio, o Atlético é um time que se joga de uma maneira muito específica, mas independente da forma e contra quem joga, a gente olha para dentro de campo, o Unicão, chamando mais a responsabilidade, sendo o cara mesmo, e eu estou muito feliz, assim, de ver um Atlético começando a próxima temporada, se tudo indica, pelo menos agora, o Unicão não vai sair, com um cara que mata no peito, e a gente pode falar, é o Atlético do Unicão, né, porque eu fiz esse vídeo no começo da temporada, sobre a responsabilidade que o Unicão tem e tudo mais, e acho que ele demorou um tempinho para engrenar como referência, não foi para engrenar como jogador, o jogador ele engrenou muito tempo, mas foi para engrenar como referência, e agora a gente tem o Unicão jogando muita bola, e o Unicão chamando a responsabilidade, o que é muito importante, a gente fala aqui de comportamento, sempre de ambições e tudo mais, eu acho muito complicado a gente falar que um jogador, ele está correndo, mas acho que a gente pode notar quanto ele participa mais do jogo, quanto a bola passa, mais por ele, e eu acho que ele vem fazendo por ontem ser muito elogiado, e fica aqui o meu carinho e minha consideração, pelo Big Nick e pelo menino Michael, porque está jogando muito mesmo, está merecendo, é que a 11 ali já é habitual, mas porra, está sendo um camisa 10, foda-se, está jogando muito, 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 então, é um vídeo meio diferente do que eu costumo fazer, meio mais papo reto, mais humano, sabe, e que continue assim, que continue assim, que o Atlético seja montado ao seu redor, sabe, porque hoje é mais ou menos isso que acontece, hoje por que o Unicão veio para a segunda atacante, essa posição de meia, para ele não precisar ir me comportando, para sustentar mais bola, sabe, para fazer o jogo acontecer de maneira mais rápida no ataque, porque o Atlético não é um time que fica muito tempo no ataque, o Atlético é um time que resolve rápido, isso também depende muito da capacidade do Unicão de achar espaço, de acelerar, de desacelerar, sabe, de iniciar uma bola, se você pegar o gol do Kaiser, você vai lembrar de três gols idênticos, do Kaiser, idênticos, Kaiser contra o Flamengo, Unicão acelerando para o Kelvin gol, Kaiser contra o São Paulo, Unicão acelerando para o Carlos Eduardo gol, Kaiser contra o Botafogo, Unicão acelerando para o Carlos Eduardo gol, sabe, então é, não é coincidência, a gente tem gols tão parecidos com a participação, principalmente do Unicão e do Renato Kaiser, não é qualquer coisa, então é isso rapaziada, eu quis fazer um vídeo só de exaltação do Unicão, mesmo como eu fiz mais cedo do Abner, porque esses jogadores estão merecendo muito, estão se doando muito, um elenco muito voluntário e uso, que a gente já vai fazer vídeo sobre isso, vamos começar o dia amanhã falando, falta vontade, por exemplo, do Atlético, um elenco voluntário e uso, que está fechado com o Okumuri, que quer mostrar que pode, muito mais do que vinha fazendo, qual é a verdadeira realidade do Furacão? e aí, vamos lá,